E aí pessoal, beleza? PJ por aqui pra mais um vídeo. E assim pessoal, vocês sabem que o meme do momento da semana passada foi a Bettina, né? Bettina que aparece lá nos comerciais da Empiricus falando que investiu R$1.520 e transformou isso em mais de um milhão de reais em três anos. E cara, gerou meme pra caramba, gerou muita crítica, muita discussão e tudo mais. Mas o seguinte, agora eu vou dar o meu ponto de vista, beleza? Vamos lá pessoal, como é que funciona isso aí? PJ, você acredita nisso? Sinceramente? Eu acredito. Eu acredito, por mais que especialistas tenham feito contas lá e disse que se a Bettina continuar nesse ritmo em alguns anos, ela vai se tornar a mulher mais rica com mais dinheiro que o PIB americano, velho. Mas eu acredito, sabe por quê? Pensa comigo. Nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo, uma era onde uma moeda digital, velho, algo que não existe fisicamente, entendeu? Algo que se acabar a energia do mundo, se acabar a internet, já era. Algo onde uma moeda chamada Bitcoin vale mais de R$15.000,00? Cara, é bem mais fácil acreditar na menina que investiu R$1.520,00 e receber mais de R$1.000.000,00. Mano, como que algo digital que só existe na internet vai valer R$15.000,00, mano? Uma moeda? Sem falar que existe várias outras criptomoedas que estão seguindo esse mesmo rumo aí. Se você não entende de criptomoedas, eu vou deixar o link aí na descrição de um site de criptomoedas. Não é um site de criptomoedas, é um site onde eu falo um pouco sobre como lucrar com blogs e onde eu explico um pouco sobre criptomoedas também, beleza? E também vou deixar o link do canal que eu estou mexendo aí sobre aplicativos para ganhar dinheiro, criptomoedas, essas coisas, beleza? Mas, continuando aqui no caso da Bettina, velho, e se a gente buscar entender realmente como que funciona isso, vocês vão entender. Não é que ela pegou esses R$1.520,00 e investiu num canto e transformou isso de uma hora para outra assim. Não é isso, mano? O que acontece é o seguinte, vamos pensar numa casa, né? É como se você olhasse para uma árvore, né? Você olha para aquela árvore e fala, vou transformar essa árvore numa casa. É só você pegar a árvore, tocar nela, ou derrubar ela e ela vai virar uma casa? Não. Você vai derrubar, você vai serrar, separar as madeiras, né? Vai fazer um alicerce. Cara, é um processo. Não é mágica, é um processo, tá bom? Por mais que eu não entenda da área financeira, de marketing, essas coisas, mas eu entendo que tudo na vida, se você quer crescer, é um processo. Não existe mágica. E eu acredito sim que isso é possível, até porque ela vem de uma família financeiramente bem, então ela teve uma educação financeira, é isso que está faltando para o brasileiro, mais educação financeira para aprender mais sobre como lidar com dinheiro, essas coisas. Ela foi visionária, cara, ela foi visionária. Ela pegou lá os seus 1.520, investiu de alguma forma, foi gerando mais dinheiro. Esse dinheiro que ela foi pegando, ela foi investindo. Aquilo que ela foi recebendo depois, ela foi investindo. Mas a questão é que o inicial dela, ela começou, ela iniciou esses investimentos até chegar no 1 milhão e pouco lá, com 1.520. Depois ela falou... Ah, tá, aliás, aliás. Coloca uma vírgula aí. Eu tô assistindo a série dela, tá bom? Da Empiricus. Porque se a gente quer criticar alguma coisa, a gente tem que entender tudo e acompanhar aquela pessoa e ver se ela realmente tá falando a verdade. Eu tô assistindo a série da Empiricus, onde a Bettina conta sobre a vida dela e ela realmente mostrou lá vários papéis, tá? Eu não sou jurista, eu não entendo nada disso, os papéis são verídicos realmente. Mas ela mostrou vários papéis, onde as quantias batem com o valor que ela falou de mais de 1 milhão. Então se você não tá assistindo a essa série, assista, beleza? Acho que eu vou pegar um link e deixar aqui pra você assistir o primeiro vídeo. E depois se você quiser, você acompanha essa série da Bettina também. Tá bom? O link vai estar na descrição. Mas eu tô acompanhando, eu vou assistir os 3 vídeos. E eu quero saber o que ela fez. Eu sei que eu não sou uma pessoa estabilizadamente, financeiramente estabilizado. Eu tô com várias contas pra pagar e tudo mais, tá? Porque pensamento de pobre, a gente sempre quer ter as coisas, mas sempre quer guardar o chapéu onde o braço não alcança, né, mano? A gente quer dar um passo maior com a perna, a gente acaba se atolando em dívidas. Eu admito isso. Mas é a educação financeira pobre que a gente teve. Aliás, a gente nem teve educação financeira. É algo que deveria ter nas escolas. Se o Brasil quer mudar realmente, tem que colocar esse tipo de matéria nas escolas. Educação financeira. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu acredito sim que ela começou os investimentos dela com 1.520. E depois de todo o dinheiro que ela foi pegando e tudo mais, ela foi investindo. E isso gerou um processo que gerou lucros. E esse lucro somado, todo somado, de todos os investimentos, gerou esse 1 milhão e pouco. Tá bom? Não é nada que... Se você for levar pro lado da zoeira, tudo é impossível. Tá bom? Se você for levar pro lado da zoeira, tudo é impossível. Bom, é só pra finalizar o vídeo aqui. Pensa na história do... Agora eu não lembro se foi o Abraham Lincoln ou se foi o Benjamin Franklin. Acho que foi o Abraham Lincoln. Velho, a vida dele foi uma desgraça. A vida do Abraham Lincoln foi uma desgraça. Perdeu a mulher com tantos anos. Abriu a empresa com tantos anos e falhou a empresa. Acho que ele falhou umas três empresas, mano. Os três comércios dele faliram. E... Ele tentou ser deputado, não conseguiu. Tentou ser vereador. Mano, com 60 anos, o cara conseguiu ser presidente dos Estados Unidos. Praticamente fim da vida. Mas conseguiu. Por quê? Ele não desistiu. A menina... A questão da Betina é que ela começou cedo. Entendeu? Ela usou a cabeça desde cedo. E usou bem. Coisa que a gente não faz. Então acho que a gente tem que analisar. Tem que ver certinho os meios que ela usou. Por mais que a mídia tenha falado que é impossível. Eu não acredito mais na mídia. Porque a mídia sempre tenta colocar a nossa mente pra baixo pra pensar pequeno. Tá bom? Se a mídia realmente quisesse fazer a população crescer. Ajudar a população a crescer. Comerciais de TV não seriam só zoeira. Seria mais um pensamento pra ajudar você a modificar suas ideias. E investir em coisas sérias. Tá? Sei lá, velho. É isso que eu penso. E... Só isso. Ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.